Tia, e se um dia me apaixonar por um brasileiro? Achei o homem que meu coração gosta. Achei que nunca desiste dele. Eu também não vou perder o Zé Roberto por causa dele, mãe, não vou! Não me converte, não pode? Senta o seu problema. Converto? Ei! Ele se converte. Você falou que ia se converter pra minha religião pra gente poder se casar, não falou? Um converto mesmo.